Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thais. Eu sou William. E nós temos a BAT51. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que às vezes você pode achar assim... Nossa, que negócio é isso, né? Um calombinho que dá no nosso corpo. E hoje a gente vai falar sobre isso. O nome desse calombo, né? Vamos chamar de calombo. É, é uma massa. É lipodistrofia insulíquica. Então, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. O amigo falou, mas vamos falar sobre a lipodistrofia. É um palavrão, né? Um palavrão escutante. Pode ser conhecida também como... Peraí que eu vou... Peraí, gente. Deixa eu ver na cola porque... É um nome muito, não sei. A gente não tá acostumado a falar tipo lipodistrofia, a gente fala. Agora o outro, eu nunca tinha ouvido esse termo. Também não. É lipo-hipertrofia. É o outro termo também que é usado pra... Pra chamar esse calombinho ou esse calocinho que dá no nosso corpo. É... Ele é causado por conta das aplicações de insulina. Tanto da seringa ou da caneta. Ou pode ser também pelo catéter, né? É. É... Se você começar a aplicar no mesmo lugar várias vezes seguidas. Esse local vai começando a formar uma gordurinha. Que vai dar esse calocinho ou esse calombo. Que é a lipodistrofia. E é comum, acho que comum acontecer muito no começo. Eu tava lembrando aqui. No começo eu só aplicava na barriga, na barriga, na barriga, na barriga. É até isso. Quando a gente pesquisa lipodistrofia no Google, só aparece imagem de barriga. Que é o lugar mais prático, mais rápido. Que é mais prático. Porque tipo, você tá... Ai, tem que aplicar. Você pega, pum, já vai na barriga. Você tá no meio da rua, sei lá, me ônibus, pum, vai na barriga. Então, acaba que a gente vai num hábito, né? Acaba vivendo num hábito de você aplicar somente na barriga. E isso é perigoso. Por quê? Primeiro, porque a insulina pode começar a não fazer efeito, né? Da maneira que ela deveria fazer. Pode acontecer de você ter hipo. Porque você aplica na hora. E a insulina não faz efeito. Aí você vai medir depois. Caramba, tô com o hiper. Aí você aplica de novo. Aí a insulina que você aplicou daquela outra vez, começa a fazer efeito. E junta com a outra e vira aquela bola de neve e você tem hipo. Ou às vezes, como acontece antes, né? Você tem hiper porque ela não absorveu direito. Então, é bom a gente ficar de olho na hora de fazer as aplicações de insulina. É, vocês têm que sempre revezar. É, por exemplo, ah, hoje, a gente já até falou sobre isso, né? Em alguns, eu acho que sim. Sobre rodízio, né? Fônio de aplicação de insulina. A gente falou, olha, eu vou deixar por aqui. O que vai aparecer por aí? A gente vai deixar por aí. A gente esquece, gente. A gente já falou, não, mas por aí. Mas, então, voltando ao assunto. É importante que a gente reveze, né? Por exemplo, ah, hoje eu vou aplicar no braço direito. Você vai aplicar no braço direito e você vai. Ah, vou aplicar aqui mais pra cima. Na próxima aplicação, você tem que tentar lembrar também que você aplicou mais pra cima. Pra você também não aplicar ali no mesmo lugar onde você já aplicou antes. Aí pode aplicar mais pra baixo, mais pro lado. No outro dia, você vai pro braço esquerdo. Depois, pra perna direita, perna esquerda. E assim, você vai revezando. E não vai correr o risco de você sobrecarregar aquele lugar e as situações. E dar esse carocinho. E dar hipotistrofia, né? Porque o local, ele vai ter descansado bastante. Bastante. Até você voltar. Até o rodízio também, pegando gancho, eu faço uns dedos também. Tipo, ah, hoje eu vou, começo nesse dedinho aqui. Eu faço oito por dia. Então assim, uma eu faço aqui, outra faço aqui, outra faço aqui, outra faço aqui, outra faço no meio e por aí vai. Então é bom a gente fazer esse rodízio, até porque a gente falou, pra descansar, né? O local de aplicação. E outra dica, digamos assim, né? Pra você evitar a hipotistrofia, é você não usar a mesma seringa, a mesma agulha. Eu sei que é um pouquinho complicado a gente fazer, porque quem não recebe sabe que isso é muito caro, por esses insumos, né? Pra gente ficar tocando sempre e tal. Mas o ideal, pra você evitar isso, é que você não use a mesma agulha. Tem até umas imagens na internet que mostram, tipo assim, a primeira aplicação, a agulha tá retinha, a segunda, aí começa a dobrar e tal. E às vezes pode até machucar. Quando você usa várias vezes, você vai aplicar, você sente uma dorzinha e cria um carombinho, às vezes nem é a hipotistrofia em si. Mas aquele carombinho, aquele carocinho, pode virar uma hipotistrofia, né? Se você aplica sempre naquele carocinho, vai começar a ficar pior ainda, né? Então, por isso que é bom a gente fazer esse rodízimo. Exatamente. E até entrando um pouco nessa questão da agulha, às vezes a gente olha assim e a gente não percebe que tá torto. Tá, achando que tá muito assim, nossa, nossa, tá reto. Tá ótimo. Mas você vendo no microscópio, igual você pode pesquisar até na internet como que fica realmente que a gente já viu. É, vamos ver se eu consigo botar alguma imagem aqui, do que a gente tá falando. É, como que fica, você fala, caramba, desse jeito, mas entorta bastante, tá por isso que é bom evitar que tá usando muitas vezes mesmo. E a hipotistrofia, a gente geralmente não sente, né? Eu tava pesquisando e eu parei pra pensar que é realmente, como no começo a gente aplica muitas vezes na barriga, tá chegando uma hora que você aplica e você nem sente dor, porque fica confortável, porque vira aquela crosta, aquela barreira, né? Então você tá aplicando, você não sente e a gente só percebe mesmo, a gente colocando, a gente, antes de gravar, a gente tava aqui assim, vamos ver se a gente tem, a gente começou, opa, aqui tem alguma coisinha diferente. Eu já achei que não tá aquela coisa, mas já tá começando a dar um caracinho aqui no meu braço, que já tem, cara, assim, se você apertar, se você sente, porque às vezes também, a gente não se lida e acaba isso... Não se lida pra fazer, é porque é muito automático, a gente tem que se policiar, né? Pra não fazer isso, mas a gente esquece. Na rotina ali no dia a dia, na correria, a gente... Quando você pensa, é como você, e caraca, não vai ficar aqui, ela trouxe. Mas a gente tenta se policiar o máximo possível pra não acontecer isso. Eu acho também que tem casos, né, que você pode fazer... Como é que é o nome daquele negócio? Pra que engajinamente faz o nome, assim, enfim, pra tirar a celulite? Ai, meu Deus, eu sei o que é. Drenagem, é drenagem o nome? Ah, drenagem, faz. Dizem que ajuda muito, diminui bastante a lipodistrofia, sim. Quando você começa a fazer rodízio e troca agulha, e você vê que a lipodistrofia não melhorou, você fica um tempo sem aplicar nessa região, eu percebi assim, eu tava no espelho, meu olho assim e minha barriga ficava assim, assim, na gente. Aí eu fiquei, ó, quase dois meses sem aplicar nesse local e saiu. Mas tem gente que faz isso e não some, continua assim. Mas ainda fica um pouco. Então é geralmente indicado você fazer a drenagem. Drenagem. Tô fazendo mexão pra indicar ninguém, não, só tô falando porque me dei realmente. A gente não conhece. Mas na barriga, o caso que a gente falou, eu tenho um pouco ainda, a gente tava até vendo aqui, e eu também percebi assim, no espelho, que no meu eu parei de aplicar na barriga. É, na hora dos casos, melhora, sabe? Não saiu 100%, ainda tem um pouquinho, mas você evitando aplicar no meio pro local. Já melhora, né? E tudo isso, gente, nesse vídeo que a gente quis falar, a gente falou assim, ah, esse vídeo vai ser curtinho, mas a gente já começa a falar, falar. É, né? A gente fala muito bem. O bom é que a gente não tem roteiro, não tem nada, porque tudo que a gente falou aqui é que a gente tá pensando aqui na hora. Por isso que a gente pode parecer um pouco confuso, mas a gente volta, repensa na química e fala de novo. Mas se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui. A gente, como a gente falou, a gente não é médico, a gente só tem diabetes, a gente pesquisa e o que a gente sabe, a gente fala. O que a gente não sabe, a gente procura um profissional e pede ajuda, ah, como é que eu posso responder isso daqui e tal. Então é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ah, a gente chegou a me inscrito no santo passado, né? Gente, lindo! Depois a gente vai fazer um vídeo, um negocinho mais especial pra comemorar isso, que a gente ficou muito feliz, porque esse número é muito grande, ainda mais pro YouTube, ainda mais pro assunto que a gente fala, né, sobre diabetes, que não é uma coisa assim, uh, tô aqui a tom, vou deixar sobre diabetes. Não, é um assunto que a gente precisa falar muito. Enfim, é isso que não faz um parceiro que eu consigo, né? Então é isso. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Beijos de doutores. Tchau! E assim, eu não emagreci de uma maneira saudável, então as pessoas perguntam, ah, você fez de educação, você fez, como é que é, bariátrica, você tomou aquele shake lá que eu não falava que eu concordo aqui, eu não entrevi no ar na cara, fui pesquisar, fui ouvir a opinião de outro médico e comecei a fazer o meu tratamento da maneira correta, comer os nutrientes da maneira correta, porque cada indivíduo é um dia.